Coleguinha e o coleguinha Essa história do coleguinha também, ela é bem gostosa de ser contada, né? Ela é muito, ela é muito porque a minha mãe, ela não trata as amigas como... Oi amiga, amiga, tudo bem? E eu trato os meus como miglis, né? Mas a minha mãe é como colega Colega, 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 e aí no colega A minha mãezinha, ela chamando as amigas de colega A gente vendo muito isso dentro de casa Eu tava muito cansada, um belo dia Eu e a minha irmã, muito cansada Mas a minha irmã sempre muito animada, né? E aí ela, acorda coleguinha Me deu um cutucão pra eu acordar Que eu sempre fui muito desligada da vida Agora que eu tô ligada Mas eu era muito desligada da vida E aí gravou no CD e aí todo mundo começou a ouvir aquilo Coleguinha, coleguinha E a galera trouxe esse apelido carinhoso pra gente E ficou até hoje, onde eu vou é chora não coleguinha